Eu vou parar por aqui porque eu já falei uma hora e dez e eu não gosto de me estender tanto. Ouvir alguém uma hora nos dias de hoje já é uma vigília de uma noite inteira para a grande maioria dos ansiosos, dos infartáveis, dos angustiados, dos desesperados que não conseguem ouvir nada. É por isso que o cara vai, curte tudo que eu digo, mas quando ele faz o comentário eu tenho certeza que ele curtiu sem ter ouvido nada, porque não tem paciência para ouvir nada que vá além de dois minutos. Três minutos já está tomando demais a paciência dele e não é porque errado seja quem está falando mais do que três minutos. A doença é de quem não consegue ouvir mais nada. Como disse o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que a gente devia ser tardio para se irar, tardio, prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar. Agora somos todos prontos para nos irarmos, para falarmos, para opinarmos, mas não temos nenhuma capacitação para ouvir e para deixar uma noite suceder a noutra, enquanto a gente faz o nosso coração sossegar, sossegar. Iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Antes, botai a cabeça no vosso travesseiro e sossegai, sossegai. Senhor Jesus, permite que essa palavra tão simples, que está escrita, não precisa nem de interpretação, a menos que se esteja lendo para cegos, que se esteja fazendo sinais em libras para quem não consegue ouvir. Porque toda a minha comunicação é óbvia, está escrito e dito, da maneira como está escrito. porque tu não só dissestes e foi escrito o que disseste, mas o que foi escrito foi o que tu disseste. Tem padecer de muitas interpretações, porque tu só disseste o que tu encarnaste, o que tu viveste. e as narrativas sobre a tua vida são mais sobre a tua vida do que sobre as tuas palavras, de modo que te olhando, eu sei como é o significado de te viver e de andar te seguindo. Por favor, que essa palavra chegue no coração de alguém, de qualquer um, que a agazalhe querendo praticá-la definitivamente na sua vida. É o que eu te imploro, de todo o meu coração, em nome de Jesus.